Olá, Namastê! Então, eu acho que você gostando de comida indiana, recitas de indiana, porque eu não ouviu mil visitações em um dia, em dois dias, significa que eu estou gostando, e muito obrigada para vocês, mas, e quero, escreva-se também, para que você vergonha, medo de alguém? Tá bom. Não vou falar com ninguém, escondido, brincando, brincando, escreva-se também, tá bom, isso é muito saboroso, receita que vamos lá na Índia sempre comer em alguma festa, aniversário, em casamento, você vai ver sempre essa receita, e isso é muito fácil para fazer também, é que tem em Brasil também tudo, coisas que você pode fazer, muito fácil em sua casa também, então vamos lá, eu vou passar essa dita para vocês, que você também pode fazer em sua casa. Então, vamos precisar, queijo, cebola, perverte, e de gibri, óleo, você pode ver, e colocar um pouco, pimenta, e sal, e açafrão, e creme de leite, isso, e isso também me leite, e isso, e trato de tomate, primeiro, vamos precisar, frita, e isso, vamos ver, essa banca foi quente pouco, agora vamos precisar, frita. Então, vamos lá, vamos lá. só um pouco, nada, não muito, e cormo, louco, só isso, frita. agora, vamos precisar, fase, de 낙ção, frita, frita. agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. tá bom vamos colocar cingir ó 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 Vamos lá. 2 minutos, 2 minutos Se inscreva no canal e ative o outro video, E tem muito saboroso que você comer, tá bom, você pode ver, fôrmoso, vou dar para assim, vou colocar essa tacha de tomada, não muito, e colocar essa pimenta, sal e açafrão, tá bom, até que ficou duro, tá bom, tem dois tonelos, vai ficar duro, pode ver, ficou duro, né, pouco mais, e agora, agora é melhor agora é melhor agora vamos precisar colapai essa leite e essa creme de leite também E mistura bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora pode fechar o gás. Fechar isso um pouco. Vamos lá. 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 já colocou o queijo pode ver agora é muito saboroso muito difícil para comer você vai você vai gostar muito isso isso vamos chamar chai paninho chai significa royao espalhinho você sabe significa queijo aqui e aí o menino comer agora é o que eu vou até para nós não vamos tentar nunca como de mais 8 horas por isso eu sempre tomar chá também mas se você quer outro se você comer com arroz se vai te ajudar você garante é que você vai gostar muito e vai fazer todas as semanas e isso é muito gostoso muito saboroso e muito fácil para fazer também você viu talvez em cinco minutos 10 minutos você pode fazer em sua casa e você vai gostar muito com arroz e alguma coisa alguma coisa você vai gostar muito se você tomando cerveja também você bebendo cerveja também você pode comer isso e isso é muito saboroso e muito bem para comer para a saúde também porque tem leste e queijo essas coisas e isso é muito bem eu acho que você gostou essas receitas e eu sempre ver em dois dias três dias muito pessoas ver então escreve de novo inscreva-se no canal também não faz a descrição fazendo descrição com algum indiano brincando brincando não ver isso então like comentar e comentar por quê porque eu quero sabe que você gostar do indiano comida ou não então like comentar e tchau até o próximo vídeo se Deus quiser e você também quiser tá bom tchau com Deus e de novo inscreva-se